Pessoal, agora nós vamos preparar, comprar os ingressos antecipadamente, já compramos E nós vamos lá primeiro na estátua e depois nós vamos no Museu do Imigrante Nós vamos lá para a Estada da Liberdade, ela está nos esperando Vamos pegar o navio Please, Jim! Vamos ver o cafezinho? Olá pessoal, Brasil, sabe falar? Brasília Café? Café! Unha ou café? Não, eu não quero Café? Dosa Chocolateն chocolate para ele BBH Você conhece o Brasileiro? Baja um abraço e um abraço para o pessoal do Brasileiro Legal Vou comprar um desses pra pôr na minha cabeça e dobrar aqui ó. Maravilha! Quanto que é? Olha que linda! Duas! Graças, graças! Muito bem! Estamos aqui na estátua da Liberdade. O pessoal tá todo mundo tirando fotos, gravando. Olha ela aqui pertinho. E eu vou entrar lá na estátua, viu? Vou entrar lá na estátua e as mãos estão congelando. Pra pegar o celular, a minha boca tá ficando branca. Olha isso! Muito frio! É uma coisa fora do normal, né? Quem não tá acostumado, porque a gente viu calor, a minha mão tá congelando. Congelando mesmo! Então, vamos lá! 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 Vou mandar umarlosinho. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é?